Summer of Night de Dan Simmons Um livro de terror que é muitas vezes comparado ao It do Stephen King Mas que tem a sua própria história e tem as suas próprias diferenças E é suficientemente diferente para ser um livro original e para ser um livro relevante No entanto, e vou dizer já, foi um livro que eu gostei imenso de ler Mas o final deixou-me um bocadinho... Não sei, o final não foi do meu agrado Ou então houve lá uma parte que não foi do meu agrado Mas já lá vamos Sobre o que é que é este livro? Summer of Night é sobre o verão de uma série de... De amigos Que vivem em Elm Haven Elm Haven é uma pequena cidade que há muitos anos atrás Há séculos quase Era considerada aqui ser um dos polos com mais futuro dos Estados Unidos E por isso mesmo foi criada uma escola gigante Que iria ter tudo desde o primeiro ciclo até ao secundário Incluindo a biblioteca lá do sítio e mais algumas coisas que pudessem ser necessárias Ora, as pessoas que construíram esta história... As pessoas que construíram esta escola eram extremamente ambiciosas e depois... As coisas realmente não aconteceram dessa maneira Esta cidade não se desenvolveu tanto como eles estavam à espera E a escola começou a ficar ao abandono Começaram-se a fechar partes da escola A biblioteca também começou a ser desmantelada, isto ao longo dos vários anos E quando a nossa história começa É o último... Estamos no último dia de aulas E a escola vai fechar É o último dia de aulas E os alunos têm que estar presos Portanto, ainda dentro da sala Porque ainda não está no ar de serem embora Eu tenho que cumprir o horário Mas eles estão praticamente a olhar para as paredes E a receber as suas últimas notas O clima é um bocado de excitação E de quando é que esta coisa acaba Porque eu quero-me ir embora E há uma das personagens Que decide fazer algo E esse algo é ir a uma das casas de banho E... Onde ele estava a fazer uma escavação Já com uma série de outros colegas E ele quer... Porque a escola tinha uma cave Por baixo da cave E... Ele estava curioso em saber Porque essa parte estava emparadada há muitos anos E ele estava com curiosidade em saber o que é que existia Para lá dessa parede Curiosamente, as casas de banho Desta escola eram na cave Pois... Não faz sentido nenhum, pois não Também acho que não Portanto, ele teve que descer do primeiro andar Para o... Para o zero E depois para a cave Onde acabou a sua escavação E de repente Ouve-se na escola toda Um grito Horrível Aliás, mais do que um grito Mas ninguém vai à procura dele Nem ninguém sabe o que é que lhe aconteceu E isto é o início da história E isto é o início da história A irmã dele Que faz parte de uma família que é completamente white trash E que ninguém dá grande crédito Aliás, até acham que a miúda tem alguma pencada E que lhe falha qualquer coisa lá dentro do cérebro Por isso ninguém liga quando ela acha que a escola Ou as pessoas Os professores e a administração da escola Fez alguma coisa ao seu irmão Ninguém acredita nela Mas há uma série de amigos E eles são muitos Portanto, eu não decorei o nome deles, infelizmente Que vai, de alguma maneira Vai começar a suspeitar de alguma coisa E inicialmente eles querem ir investigar o que é que aconteceu Aquele rapaz Porque ele Não era necessariamente o grupo de amigos Mas de vez em quando Jogava com eles E estava com eles Uma das minhas personagens preferidas É o Dwayne Que inicialmente nós podemos pensar que é o líder deste grupo de amigos Porque é, para além de ser Um gordo Muito gordo O rapaz é um crânio Vem de uma família um bocado disfuncional Mas também que é muito inteligente Tanto o pai como o tio Lêem e discutem filosofia como Como poucas pessoas o fazem E E ele vai começar a investigar A escola Vai começar a investigar Quais são os primeiros anos da escola Como é que Os outros acham que Ele não vai conseguir informação nenhuma Sobre o que é que quer que seja Ao ir ao A ir Ai A ir à biblioteca E a ler livros Mas a verdade É que Ele vai descobrir Algo muito sinistro Algo que está relacionado com O sino Dos Borgia Dos Borgia E E Ele começa a fazer perguntas E até pede ajuda ao tio dele Para Para os dar Procurar coisas Porque há uma série de Livros que desapareceram da biblioteca Que tinham mais informações sobre a aquisição deste sino E porque é que este sino estava na escola E por aí adiante E depois coisas estranhas começam a acontecer Mas Já anteriormente Os amigos deles Estavam a começar a ser aterrorizados Por exemplo O próprio Duane Há um dia que Vai ter com os amigos Só que ele vive fora da cidade Não tem bicicleta Portanto tem que andar quilómetros e quilómetros Para chegar à cidade E ir ter com os amigos E começa a ser perseguido por uma carrinha Que eu não percebi do que era a carrinha Mas a carrinha costuma ter corpos de animais mortos E portanto há a descrição do cheiro E há a descrição... Descrições são... As partes são um bocadinho fortes Ele começa a ser perseguido por essa carrinha Ele entretanto Atira-se para um campo Sobe um arame farpado Para tentar fugir a esta carrinha A carrinha continua atrás dele Vem assim um momento Assim de suspense O que é que vai acontecer? A carrinha vai passá-la ferro Ele vai conseguir fugir? Ele não vai conseguir fugir? Essa parte está muito bem escrita E há muitos momentos Em que nós temos as personagens Que têm que enfrentar medos Ou são... Ou por exemplo Há uma personagem Que... O pai está fora da cidade Em trabalho E ele é o mais velho Tem um irmão Já dá a ele o irmão e a mãe E começa a haver uma cheia na cave Ora... O maior medo dele é a cave Mas ele... Todos os invernos tem que ir à cave Porque tem que pôr... Lenha na... Fornalha E... A cave está a encher com água E ele tem que ir fazer alguma coisa Porque a mãe dele já não consegue fazer E então... Ele ter que enfrentar os medos Está... Esta parte aí está muito bem escrita E ao longo do livro Aliás ao longo de quase todos os capítulos Há cenas desse género No final Há a revelação do que é que é O que é que é O que é que é esta criatura Ou esta coisa que está a provocar Todos estes acontecimentos na... Em Elmhaven O porquê de... Ciclicamente Crianças E até adultos Desaparecerem Ou serem mortos Porque esta criatura Estranha que existe nesta escola Requer alguns Sacrifícios Humanos Vivos Inicialmente Tem também alguns mortos vivos Tem... Tem uma mistura de muitas coisas Que não está mal feita O que eu achei que era um bocado anticlimático Foi... A explicação Ou a falta de explicação E a resolução Da história Porque num livro de 600 páginas E depois Tu não tens grande explicação sobre Quem era a criatura Ou o porquê de criatura fazer O que é que fazia Nem uma descrição do que é que era a criatura Não sei, parece que soube pouco Depois de tantos momentos de tensão Foi completamente anticlimático Foi completamente anticlimático Percebo A comparação ao IT Exatamente porque são uma série de amigos que têm que Desenvelheciar... Desenvelhecer... Uma série de amigos que descobrem algo completamente horrorizador E que têm que resolver a situação Ou se decidem a resolver a situação E não serem vítimas Mas... O IT Eu acho que está um bocadinho melhor resolvido Não quer dizer que eu goste Particularmente também do final Ou seja Da parte da explicação Do que é que era aquele palhaço E não sei o quê Porque eu também não vou alongar em detalhes Eu não sei se fez uma opinião do IT Mas não interessa Também não fui muito fã dessa parte Mas a construção da história E o final da história Não nos deixa... Pelo menos não fica com a sensação Que tinha sido defraudada E esta fica um bocadinho dessa sensação Uma parte das personagens depois acaba tudo bem Os adultos não se aperceberam de nada Do que é que se passou Aceitam a explicação que as crianças lhe dão E essa parte aí normal neste tipo de livros Mas... Ao mesmo tempo... Há ali uma série de adultos que estavam misturados Naquela... Nesta escola Alguns deles conscientemente Outros deles inconscientemente Alguns deles eram tipo mortos vivos Pronto, essa parte aí não... Achei que... Faltava ali qualquer coisa Foi o primeiro livro que eu lido É da Anne Simmons também Tinha a noção que não é dos seus livros mais aclamados Há outros que são mais aclamados Que têm muito mais prémios Não deixa de ser um bom livro Aquilo que eu acho que é melhor no livro É mesmo os momentos de suspense E dos medos que os miúdos têm E a maneira como eles estão a ser assustados Aliás, várias vezes por vários capítulos Cada um são sempre perseguidos por alguma coisa E essa parte aí está muito bem construída Acho que dava uma série Bastante interessante E até mesmo a parte... A parte que eu não gostei Em termos de série Poderia funcionar melhor Do que... Do que aqui no livro Mas... Acho que até dava... Acredito que dava uma boa série Isto é bastante cinematográfico A maneira de... A descrição das coisas E eu acho que uma série ao género de Stranger Things Ou outras séries que têm agora estado a sair nesse género Acho que poderia ser interessante Mas pronto Vou continuar a ler Anne Simmons E... Espero que as explicações sejam um bocadinho melhores do que o deste livro Já leram Anne Simmons? Já leram este livro? Ficaram com alguma curiosidade? Diga-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo Tchau Tchau